Jornal Mangueirão aqui da Associação Comercial de São Sebastião, onde hoje está promovendo uma ação solidária. E vamos conversar com ele aqui, Júnior Cavallo, que é o realizador desse evento. Júnior, como é que está esse evento? Está gostando? As pessoas que pareciam? Graças a Deus, são os homens entregues hoje sem cesta básica, 50 para imigrantes, 50 para pessoas da nossa comunidade, para famílias que estão passando por dificuldade. Nós atendemos os nossos irmãos que estão chegando sem esquecer de casa. Isso é um trabalho da Associação Comercial, a participação dos empresários de São Sebastião, que temos ajudado. E o nosso objetivo é levar um alento para essas famílias. É que Deus abençoe a todos, que estão todos os que vivem aqui, com muita felicidade, com muita saúde. E vai ser um ano promissor, um ano de sucesso para todos. É isso aí. Também está conosco o pastor Márcio, ele é venizoilano, também faz parte aqui, né? Pastor também, é, também eles ajudaram aqui a organizar o evento, também leva a vida espiritual dos vendedores de Enão. Pastor Márcio, tudo bom? Queria saber do senhor como é que você está achando, o que as pessoas acham dessa ação social aqui, com parceria com o Júnior Carvalho, Associação Comercial. Estou feliz? Amém, sim, é felicidade. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus, em primeiro lugar. Quero agradecer aos empresários de São Sebastião, que são vários, não vou aqui estender os nomes, se são muitos, que colaboraram com essa campanha tão linda. E, claro, agradecer ao Júnior Carvalho, Associação Comercial, na qual ele é um peçado aí pelo Júnior Carvalho, Associação Comercial. Que Deus venha te abençoar aí grandemente, por terem desempenhado esse trabalho tão bonito ao longo dos anos, na nossa cidade. E a você, muito obrigado aí pelo trabalho. Veja aí a todos os venezuelanos, um feliz ano novo. Sim, claro, teremos uma feliz Navidad. É isso aí, muito obrigado a todos, a Júnior Carvalho, ao Júnior Carvalho, ao Pastor Márcio e a todos vocês, que usaram pelo Júnior Amanguiral, dessa ação solidária que só está fazendo pessoas felizes. Esse é só o convite com o Sayonari. Sayonari é uma cubana que está aqui prestigiando também um evento aqui, na Associação Comercial e Associação Comercial, participando desse Natal Solidário, que hoje a Associação está entregando aqui 100 cestas básicas para essas pessoas que vêm do refugiado, que vêm não, são refugiados, que hoje estão participando aqui desse evento. Sayonari, gostou do evento? Sim, muito, como não. E mais que tudo, agradecimento a todas as pessoas que foram capazes, como Júnior Carvalho e o Pastor Márcio, que foram um grande apoio para nós, os imigrantes. Dê-lhes muitas graças e dê-lhes graças a Deus por fazer que tudo isso se faça possível cada dia. E ajudar a cada pessoa, e a cada venezolano e a cada imigrante que o necessita. Júnior Carvalho e Associação Comercial, hoje o refugiado de Cuba, de Venezuela esteve presente aqui, e nós só temos aqui a agradecer a Ódica Digital, que sempre é parceira, não só desse evento, mas sempre está presente, também sempre o que nós pedimos lá, o Jornal Mundial, obrigado, nos apoiamos, fizemos a alegria, de mais de 60 crianças, viu lá? Vale a pena, gente, isso aí que é importante. Júnior, muito obrigado, desse realização que você teve hoje aqui, trazendo essa cesta básica, participando, ouvir a sua emoção do seu irmão, ele estava querendo falar, mas você viu essa entrevista aqui das pessoas que estavam aqui conosco agora, chorando, nossa, é muita emoção, não é? Estevam, muito obrigado por estar aqui conosco, também participar do evento, juntos, e do seu irmão, melhor ainda, que falamos em família, que família, meu amigo, no final de ano, não tem coisa melhor. Eu queria saber de você agora, falar para as pessoas, como é que você se sentiu, dando ali aquela cesta, sabendo que são pessoas que necessitam mesmo, está passando por um momento difícil, fala um pouco para as pessoas que te acompanham. Eu me senti muito feliz, eu acho que é até mais feliz do que elas me recebendo, porque é uma grande, uma grande alegria que Deus está dando, para mim poder, condição de ajudar o próximo, porque eu e ele que somos testemunhas, nós já precisamos dessa ajuda no passado, hoje, graças a Deus, estamos retribuindo, fazendo a nossa parte, porque se eu e ele, você, alguém que faz, acho que o mundo estaria bem melhor, porque ele possa ser pouco para nós, mas para quem está recebendo, é muito bom. E vocês, fala um pouco também. Justamente, ainda o salto, meu irmão falou, a gente é oriundo de projetos sociais, a gente precisou dessa assistência que tivemos, e graças a Deus conseguimos desenvolver, hoje somos empresários, estamos aqui, podendo retribuir para a cidade, assim como fizeram com a gente, entendeu? E se você vê as pessoas refugiadas, tanto que elas são necessitadas, quanto que elas estão precisando, o ser humano em si, entendeu? Isso não é nada, é uma pontinha que a gente está fazendo, mas eu acredito, se eu fizer a minha parte, meu irmão fizer a parte dele, vamos poder ajudar muito mais gente, entendeu? Uma cesta básica, talvez não faça diferença, para quem tem tudo dentro de casa, e para quem não tem nada, já é uma ceia de final de ano melhor, entendeu? Eu fico muito, muito feliz de poder estar fazendo, pô, pelas pessoas, porque fizeram, pô, agora para finalizar, a você que hoje, é dia 28 de dezembro de 2019, e estamos chegando aí, final de 2000, desse ano de 2019, vamos desejar a vocês aí, com essas duas peças, raríssimas aqui de São Sebastião, que eu falo raríssima, e pessoas solidárias, como isso já é difícil achar, então, eu quero que eles desejam a vocês, um feliz ano novo! Feliz ano novo para vocês, aí de São Sebastião, e que tenhamos um ano próspero e alegre. É isso aí gente, feliz ano novo, e que 2020 chega melhor, ainda mais. Vai chegar arrebentando para todo mundo, estou sentindo, e que podemos ajudar o próximo cada vez mais. Pronto, que podemos ajudar o próximo cada vez mais. Beleza? Obrigado. Um abraço gente. Agradecer também ao jornal Mangueiral, pelo espaço. Obrigado. Obrigado viu? Obrigado galera, deixa eu pegar na mão de novo aqui gente, quer ver que dá sorte, pegar de pessoas boas é muito bom. Um abraço! Um abraço. E aí, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí,